E aqui no estúdio eu recebo o presidente da Limpub, o Mar Gordilho, que vai conversar com a gente sobre a situação da capital baiana. Tudo bom, Marcos? Como é que vai? Bem-vindo aqui ao QVP. Bom dia, antes de tudo, 11h24 da Bahia. Qual é o grande problema hoje enfrentado pela Limpub com relação à limpeza da cidade? Bom dia, Casimiro. Prazer enorme estar aqui nesse dia especial, Dia do Gari, onde vocês estão dando esse espaço para o reconhecimento desses agentes de limpeza que tanto faz pela nossa cidade. O grande problema nosso, Casimiro, é o descarte regular do resíduo, onde não há o respeito do horário da coleta e também a disposição em local indevido. A gente sempre pede que a população, grande parte, já tem conhecimento do horário que o carro do lixo passa em sua porta da residência, crianças se divertem com a passagem do caminhão e do lixo. Então é sempre bom colocar próximo a esse horário, para que esse lixo não fique exposto ao tempo, aos animais que estão nas ruas, cachorros, não sejam espalhados e possa prejudicar. Nesse momento de chuva pode prejudicar a rede de drenagem, por exemplo, se chover e esse resíduo for para a galeria. Então esse é o pedido para a população, para que colabore com os nossos agentes de limpeza e facilite o trabalho que são executados por eles. Tem algum bairro, acho que é complicado essa pergunta, mas tem algum bairro onde o povo é mais sujo, mais sujo desmundo, como se fala? É, na verdade a gente tem um problema grande ali na região de Piatã, onde tem um grande problema na região da praia, os frequentadores da praia, que minha amiga trabalha nessa região, onde frequentam a praia, mas não colocam seus resíduos dentro de recipientes para, ao sair da praia, depositar em alguma lixeira. E também a parte do descarte regular. Creio que seria por ter muita residência, ali é uma área mais de casa, acaba que ele não tem essa logística. Falta de cuidado também, de vergonha na cara de muita gente, né? Vamos combinar que o povo devia ter vergonha na cara. Vai pra praia, eu já cansei de ver, não só aqui em Salvador, mas em Itaparica, que eu frequento muito, as pessoas bebem suas cervejas, seus refrigerantes, comem suas coisas, jogam tudo no chão. É impressionante a falta de consciência disso, né, Omar? É impressionante a falta de consciência disso. Também a gente precisa reconhecer os que têm consciência, alguns barraqueiros que têm seu serviço ali nas praias, colocam suas lixeiras plásticas com um saquinho para poder facilitar esse trabalho. E não tira pedaços de ninguém, né, Casimiro? Pega seu saquinho, vai tomar seu banho de mar, vai tomar sua cervejinha, seu refrigerante, deposita no recipiente e na saída, em toda a nossa extensão de praia, nós temos nossas lixeiras, seja ela papeleira ou as próprias caixas de lixo em Seixo Novel e deposite nesse local. Você vai ajudar a preservar o meio ambiente e facilitar a vida do nosso agente de limpeza. Quantas toneladas de lixo são coletadas por dia em Salvador? São coletadas aproximadamente 3 mil toneladas de lixo por dia. Nós somos aproximadamente 5 mil agentes de limpeza trabalhando, mais de 140 equipamentos. É um trabalho árduo, é um trabalho que é acompanhado de perto e hoje, assim como todo ano, temos que ter esse reconhecimento. E fica aqui meu agradecimento sempre, todo o apoio que a TV Aratu, você, Casimiro, sempre dá a valorização desses agentes que acho que a sociedade precisa entender a essencialidade deles e principalmente a força de trabalho que eles têm. e respeitar eles. Vamos levantar, vamos ver. Tenho dois exemplos aqui de profissionais, que é Elmo Ramos dos Santos, que é garim, já falei com ele, mas falo de novo, parabéns, seu Elmo. Obrigada. E tem Soraya, Nascimento, que é Margarida. Que história é essa? É Soraya ou Margarida? Hoje é reconhecida como Margarida. O garim feminino é Margarida? É isso, é o garim feminino é Margarida. Então você brilha nas ruas, né? Com certeza. Quando você vai tirar o lixo, o povo vai... Alô, Margarida, alô, Soraya, como é que é? Rapaz, bom dia, é um prazer estar aqui pelo reconhecimento, mas é meio complicado o dia a dia. É, né? Porque às vezes as pessoas passam, não parece que não tem ninguém, às vezes não dá um bom dia, mas a vida é que segue. Ou seja, educação, né? É, mas o bom também é que aqui é que eu tiro o meu sustento, né? É, claro. Por mim, minha filha, né? Tenho uma filhinha, né? Tenho 22 anos. E eu? Também tenho um filho. Há quanto tempo trabalha já? Já tenho oito anos na empresa. É bacana? Ó, tá dinheiro do presidente, viu? Qualquer coisa, pode falar. Pode falar. Aqui eu conheço desde pequeno. Vê, Caio, você já foi discriminado alguma vez nas ruas da cidade? Porque tem gente que, como o Soraya tá falando, que parece que nem enxerga o lugar ali, né? A discriminação que a gente tem é como minha amiga Soraya falou, é a questão da gente passar e não receber um bom dia. A gente tá ali fazendo a limpeza da rua pra deixar a cidade limpa, que tem muitas pessoas que não reconhece, passa pela gente, não dá um bom dia. A única discriminação que a gente tem, eu no caso, são essas. Mas deixa eu falar que esse povo não presta, né? Vamos lá, Soraya, me explica aqui, você e eu, o que vocês trouxeram aqui, viu, Omar? O que é isso aqui? Explica pra gente, gente. Como é que é isso aqui? Vai lá. Você e eu, o primeiro que você... O meu, é, porque aqui, ó, os palitos, né? Porque as pessoas comem um churrasquinho... Palito de churrasquinho, churrasco. Isso, na praia. Churras de gato, né? Isso. E aí o que acontece? Que as pessoas, sabe como é que eles dizem? Ah, vocês estão aqui pra isso, você ganha pra isso. É, geralmente, é esse absurdo. Mas, eu mesmo faço o meu trabalho, saio de casa todos os dias, 4h40 da manhã, faço o meu serviço, muito bem feito, né? Ninguém faz 100%, mas eu faço 80%. A gente tá vendendo o peixe dela, né? Claro, tá aqui, ó. Daqui a pouco vai vir, aumenta, vocês preparam aí. Agora vem aqui, o jeito certo é esse, é isso? Explica pra gente, é botar dentro... É, o jeito correto é esse. Prego também, né? Prego encerrojado pra teto, né? Daqui pra ali. Porque se a gente colocar no saco, quando o coletor vim, ele é o primeiro a se furar. É, é verdade. Entendeu? E aqui tem o quê? Caco de vidro, tá? É, Elmo, vem aí, Elmo. Vai explicando. Na rua, a gente é acostumado a achar muito vidro. Principalmente aos finais de semana, né? O pessoal consome muita bebida. Aí, quando a gente vai coletar, acha muita garrafa... E aí, como é que faz, então, pra jogar fora isso? O certo seria um descarte correto. Qual é o descarte correto? Usar uma caixa de papelão, enrolar ele. Ou até uma garrafa pet também. O que é isso aqui? A faixa aqui é uma batilha danada, né, Elmo? Uma tábua com prego. E é costumeiro encontrar isso na coleta, viu, Casimiro? É impressionante. Como você mesmo falou, é uma falta de educação, mas ao mesmo tempo é uma falta de consciência que, do outro lado, vai existir um profissional da limpeza que vai fazer essa coleta. Então, o que a gente sempre preza é sempre trazer pra população esse explicativo de faça o descarte correto, embale de forma correta. A gente traz alguns exemplos aqui. A gente faz muita ação nas ruas, ações de educação ambiental, divulgações nas redes sociais. E é preciso esse apoio, porque existem acidentes que acontecem com nossos caris, muitos deles podem ficar afastados alguns dias, pode ser muito prejudicado, porque você vê um caco de vidro desse, ah, quebrou um copo em nossa casa, vamos embalar, coloca numa caixa de papelão, pode pegar uma garrafa pet, uma garrafa de refrigerante grande, corta ao meio, deposita, fecha, embala, sinaliza, aqui tem até uma informação aqui, sinaliza, aqui é uma forma correta de se colocar e trazendo a mensagem, pra que o agente de limpeza saiba Cuidado do vidro, tá vendo? Isso, é arriscado pra ele. Aqui é o quê? Vidro quebrado, cuidado. E o povo sabe, né, meu irmão? Não faz. Aqui é pra você usar como recipiente pra poder depositar uma seringa, o próprio palito, a própria sobra do estilete, qualquer material perfuro cortante, você coloca aqui dentro, fecha e o nosso coletor vai ter a segurança de fazer essa coleta na porta do nosso resíduo. Tem muitos casos de garis e margaridas? Olha, tem que falar margaridas também. Claro. Tem muitos casos de garis e margaridas cortadas, enfim, alguma coisa? Sim, com certeza. Isso acontece devido à forma que as pessoas depositam esse resíduo no local. Por quê? O que acontece? Quando o carro compactador passa, é feita a coleta com toda a segurança, mas muitas vezes as embalagens que são colocadas, elas não são transparentes, então ele não tem como verificar o que tem dentro. Então ele vai fazer a coleta, vai pegar o saco pra depositar no caminhão. Nesse pegar o saco e depositar no caminhão, pode existir algum ferimento com esses inúmeros materiais que estão aqui. Inclusive até, viu, Casemiro, seringa usada, muitas vezes é descartada de forma comum no lixo orgânico. Isso. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Viu? Joguem duro aí, seu salve. Obrigado, Magordilho. E sucesso pra vocês sempre, tá? Parabéns pelo dia de vocês. Categoria que merece muito respeito, que eu adoro sempre. Sempre falo, tá? Obrigado.